No ano passado, mais pessoas investiram no Tesouro Direto, o programa de compra e venda de títulos públicos do Tesouro Nacional. A opção ficou ainda mais atrativa depois que os principais bancos do país zeraram a taxa de administração para aplicação no programa. Em novembro de 2018, o Tesouro Nacional computou 28 mil novos investidores ativos no Tesouro Direto, bem mais que o registrado em novembro de 2017, quando houve um macréscimo de pouco mais de 6.600 investidores. Ao todo, o Tesouro Direto tem 750 mil investidores ativos e cerca de 52 bilhões de reais investidos. Eu acho que a grande vantagem do Tesouro Direto é o pequeno valor de investimento, que a partir de mais ou menos 30 reais você já pode investir nele. Além disso, a liquidez diária, qualquer título do Tesouro, apesar de eles terem prazos, você pode decidir revendê-lo para o Tesouro Nacional. A qualquer momento você verifica as condições do seu título, se você quiser resgatar seu investimento, isso você pode fazer a qualquer dia. E além disso, ele tem uma plataforma totalmente digital, você pode aplicar, investir, resgatar do seu celular, o que te dá muita comodidade na hora de investir.